Fala rapaziada, passando aqui rapidinho pra dizer, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu, é nóis! Fala heróis, aqui é o Lupe e hoje tá pra mais um vídeo de uma Hero Academia, de Strong Hero. Vamos lá no meu cafezinho aqui. E cara, lançou. O Endeavor lançou um jogo e hoje a gente vai fazer algumas invocações, eu vou mostrar pra vocês como o herói tá. Eu vou fazer um vídeo lá pra frente, mais lá pra frente, se eu conseguir pegar o Endeavor, né, se eu tiver sorte, conseguir pegar o Endeavor, daí eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês tudo explicadinho pra vocês conseguirem usar no PVP e no PVE, pra vocês usarem o herói de melhor forma. Então, eu tenho umas invocações aqui no Endeavor pra gente conseguir tentar pegar ele, não são 100 invocações pra garantir ele, mas são 40. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Então, bora pro vídeo ver como o Endeavor tá e como que ele chegou no jogo agora. Então, com o jogo já aberto aqui, a gente vê aqui em cima, New Hero Deboot. O Endeavor chegou, ele já tinha sido anunciado ontem aqui no Global. Então, ele chegou aqui, aqui mostra um videozinho dele, como que ele funciona. Ele é um personagem maravilhoso, ele usa as chamas, então, essas chamas elas tão muito bem feitas, é um personagem muito top. Eu quero tentar pegar ele, eu espero que eu consiga pegar ele. Aí, ó, bodybuilder que nem o All Might. Aqui tem um videozinho explicando como que as skills dele funcionam. Agora a gente vai mostrar só aqui o tutorial do personagem. Mostrar aqui o tutorial do personagem. Esse primeiro tutorial aqui é só fazer uns ataques básicos, fazer um danozinho legal. O segundo tutorial, tu vai fazer um combo de skills. Tu vai fazer um combo de skills que o Endeavor tem. Uma dica importante, que quando vocês pegam a flecha, vocês não conseguem fazer o combo de skills. Então, vocês vão ter que largar a flecha, apertando o Q de novo. Já vou mostrar rapidinho aqui como que ele joga. E vai ter que ir na mão normal, no soco normal e pegar a flecha depois, pelo combo que eles vão dar pra você fazer. E temos aqui um Hero2Trial3, que esse Hero2Trial3 é sempre pra você usar o personagem, ver como que ele é. Vamos ver rapidinho aqui como que ele é. Esse personagem aqui eu quero muito tentar pegar. Ó, então bora lá. O W é a coisa bem básica aqui, depois eu vou ensinar. O W ele carrega esse poder aqui, ele puxa os poderes e a gente consegue soltar a flecha. Soltando a flecha, a gente vai perto dela e pega ela. E agora ele dá muito mais dano, o dano do Endeavor aumenta demais com a flecha. Eu não devia ter soltado, é sempre legal ficar tentando usar a flecha por mais tempo. Porque daí tu vai perdendo vida e depois o Ultimate vai ficar muito mais forte. Então eu quero tentar muito pegar esse personagem, ele tá muito bonito. Ué, é um absurdo a quantidade de vida que eles botam aqui no tutorial. Mas eu acho que vai bem rapidinho, ó. A cada ataque, meu Deus, atira 5, 15, 16, logo logo tá acabando isso aqui. Coisa rápida. Ó, já já o vai morrer aqui. Vou usar o Ultimate aqui, ó. Olha só que o Ultimate maravilhoso. Olha que coisa linda. Pô, no meu computador ficou melhor, cara, do que no computador dos outros que eu tava vendo. O computador ficou 10 vezes melhor, pela minha Deus. Vocês viram as chamas ali atrás? Coisa maravilhosa, cara. Acabou. Era uma vida imensa ali, mas foi bem rápido. Então essa aí foi mais ou menos uma preview do Endeavor. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Porque, pelo amor de Deus, tá muito lindo. Vocês viram aquela Ultimate? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. A gente tem alguns tirinhos pra fazer no Endeavor. Eu quero muito tentar pegar ele. Quero muito mesmo. Vamos começar fazendo nossas invocações na recrutação básica. Eu tenho 10 aqui. Eu tenho 10 nos podcasts. E consigo comprar aqui, eu acho, 43 ou 44 pra fazer invocações aqui. Espero que venha alguma coisa interessante. Então bora lá. Fazer 10 invocações. Deixa eu ver qual personagem que eu vou desenhar agora. Vou tentar desenhar. Vai, eu vou tentar desenhar o Midori. Vamos ver o que acontece. Porque com o mouse é muito mais complicado. Então vamos lá. Ó. Começar com o rostinho dele aqui, ó. Aqui. Isso, isso, isso. Aí, ó. Midori é bem gordão. Meu Deus. Com o mouse é muito difícil, cara. Tá parecendo o Shinzo, cara. Acho que é assim o nome dele, né? Olha só que desenho maravilhoso. Meu Deus do céu. Ó. Ó. Meu Deus. Ó. Fazer o olhinho dele aqui, ó. Coisa rápida. Nariz. Volta aqui pra cima. Aí, ó. Ó. Fazer só a pupila do olho. Tá parecendo o Sonic isso aqui, cara. E a boquinha dele. Cadê? Ó. Ó. Deixa eu ver se eu consigo terminar o desenho. Que ele tem isso aqui, ó. Medo. E aí? O que você já sabe do meu Midori? Tá bom, né? Um B. Conseguimos só um Kaminari. Vai continuar. É. Veio flopado, né? Foi só umas invocações bem... Bem lixo mesmo. Então, essas foram as 10 primeiras invocações do banner normal. Agora já aumentou 39. Agora vamos pro suporte de cartas. Então, eu tô precisando de algum suporte de cartas. Eu tô procura do... Da Uraraka aqui, ó. Tem o suporte de cartas dos outros personagens aqui, mas eu prefiro primeiro completar, né? Esse set aqui da Uraraka. E depois eu quero correr atrás do set ou do Tokoyami. Quero muito correr atrás do set do Tokoyami. Ou terminar o set da Momo. Que falta essa carta aqui. Que essa aqui eu já tenho. Então, eu estou à procura desta carta aqui, da Uraraka. Então, vou ver se a gente consegue ela. Então, bora lá. Qual que é o personagem que eu vou desenhar agora? Vou desenhar a Uraraka. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver se a gente consegue desenhar a Uraraka. Pelo amor de Deus. Desenhar com o mouse é uma maravilha. Vou tentar desenhar um rosto aqui um pouco menor. Meu Deus. É, deixa eu ver o... Ah, tá. Aqui, ó. Tá. Tá, mina demais. Aí, ó. Fazer o olho... Meu Deus, acho que eu fiz o olho muito torto. Tá. Porque eu tô... Aqui, na tela, eu tô vendo ela com a camiseta da Uey. Então, vou fazer a camiseta da Uey aqui certinho. Meu Deus, tá parecendo uma armadura do cabrudo zodíaco, cara. Aí, ficou bom, é? É, a Uraraka. Olha, ó. A Uraraka ficou muito parecida. E... Oh, maravilha, cara. Tá vindo só flopado hoje as invocações. Tomara que no limitado venha alguma coisa interessante. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer as 10 invocações aqui no Endeavor. Eu quero muito pegar esse personagem. Eu já tô com 14 invocações aqui no S. Eu não sei de onde essas 14 invocações vieram. Agora, eu não me lembro de onde essas 14 invocações vieram. Eu só tinha 4 aqui. Mas, vamos lá. Vamos tentar pegar o Endeavor. E... Ah, cara. Eu só espero que eu consiga pegar. Vou desenhar agora o Todoroki. Que eu acho que eu já fiz um desenho no último vídeo. Então, vamos ver o que que sai aqui. É, tá. Todoroki. Ele tem o cabelo separado aqui, ó. Certinho. Meu Deus do céu. Já comecei errado, já. Ó. Meu Deus. Deu pior aqui, galera. Tá meio torto. Tô esquecendo de fazer a sobrancelha nos personagens, né, cara. Aí, ó. A sobrancelha, ó. Deixa eu ver. Ó, fazer uma língua no cara aqui, ó. Aí, ó. A língua no... Todoroki. Agora, eu acho que eu vou conseguir o SS do Midori. Ai, meu Deus do céu, cara. Que invocações maravilhosas. Nada de bom por enquanto. Comprar mais 10 aqui, né? Confirma. Comprar 10zinha. Tem bastante hoje. Então, bora mais 10 invocações. Eu vou desenhar agora o Lida. Bora desenhar o Lida. Pra ver se a gente consegue desenhar o Lida. O Lida tem uns traços mais quadradinhos. Então, é mais fácil. Que eu acho que é o rostinho assim mais quadradinho. Ó. Aqui, ó. Aí, ele tem esse cabelinho. Meu Deus do céu, cara. Ih, tô me concentrando um pouco aqui, galera. Pra ver se a gente consegue fazer um Lida legal. Que eu uso esse desenho. Pelo amor de Deus. Olha, olha, olha. Ó. Ah, o Lida usa óculos, né? Meu Deus. Já fiz errado. Show aqui. Aqui. Isso, isso. Aí, eu volto aqui. Isso. Isso. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui que eu consigo colocar. É. Eu não me lembro como que é a armadura dele. Vai assim mesmo. Aqui, ó. Aí, ó. Lida perfeito e... Ah, cara. Pog faz rival. Meu Deus do céu, velho. Pô, bom, cara. Eu quero o Endervo, velho. Eu quero o Endervo. Guardei todas essas invocações pra pegar o Endervo. Vai, bora lá, bora lá. Tentar fazer. Vamos lá. Vamos tentar pegar o Endervo. Deixa eu ver o que eu desenho agora. Vai, bora desenhar o Endervo, então. Tô vendo aqui, ó. Vai ficar legal. Esse aqui vai ficar top, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, olha só. Ó, aqui tem... Eu não tô fazendo a orelha nos personagens, né, cara? Que engraçado. E eu não me lembro como que é o cabelo do Endervo agora. Eu acho que é assim. Que eu não tenho uma foto completa dele. Tem o bigode dele, né? Ó, aqui, ó. O bigode do Endervo, ó. Acho que seria isso. Aqui tem o bigodinho dele também, ó. E aqui eu vou fazer o olho dele. E... Isso, isso, isso. Ó, ó. Ah, olha, ó. Eu quero o Endervo. Por favor, Endervo. Ganha o fragmento dele, mas eu quero o Endervo. Eu não quero o fragmento. Ah, eu já tinha completado com o SS, cara. Eu quero o Endervo, velho. Tô fazendo triste já, cara. Fala, sabe? Bora. Mais 10 invocações. Por favor. Eu consigo ter mais 3 invocações depois. Vai, nessa aqui. Nessa aqui. Eu vou desenhar... O cara aqui, eu esqueci o nome. Não me lembro muito bem como ele é. Isso. Aí, ó. Meu Deus. Eu acho que eu desenhei tudo errado. Nem sei mais o que eu tô fazendo aqui. Mas esse aqui, é... É o desenho que eu queria... Ih. Não, cara. Pelo amor de Deus. Eu achei que era o meu nome, velho. Mas eu preciso fazer só invocações. Mas eu preciso fazer só invocos 50 invocações. Olha só. Vamos lá. Vou tentar mais uma aqui. Por favor. Por favor. Vai, vai. Endeavor. Agora eu vou botar o E mesmo. Que eu tô... Chaco cheio de ficar desenhando. É, ó. Ei. Endeavor. Por favor. Endeavor, cara. Endeavor. Ai, vai. Mais uma invocação. Hoje tá feio o negócio. Pelo amor de Deus. Não tem nada de interessante. Quero o Endeavor, cara. Então, fora. Endeavor. Por favor. Não veio. Tem mais uma invocação aqui. Por favor. É a última invocação. A gente tem que... Agora é a última invocação. Vai, por favor, joguinho. Deve essa, ó. Vai, que o café já tá gelado. Vai. É a última invocação. Pelo amor de Deus, ó. Vai, 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 vai. Pô, vou me dar o Endeavor, cara. Vou fazer até um Ezinho mais esse detalhado. Quer ver, ó? Vou fazer um Ezinho detalhado aqui, ó. Ó, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, ó. Aí, ó. Fazer até texturizado. Olha só. Aí. Ih, já ficou torto, já. Que isso, isso, isso. Ó, ó. Meu Deus. Olha aqui, maravilhoso. Por favor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje o banner foi meio flopado. A gente conseguiu fazer as invocações no Endeavor. Eu não consegui pegar ele. Mas tomara que durante o jogo aí eu vou fazer mais algumas invocações. E espero pegar ele. Hoje foi bem flopado mesmo. Tô até meio triste assim. Tomar um cafezinho pra me animar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou. É nóis. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.